Bom, hoje eu tenho o prazer enorme de finalmente ter a chance de bater um bate-papo, a gente já se cruzou por um monte de coisa, por vários eventos, mas eu ainda não tinha tido a chance de conversar com a maga das pessoas do Nubank, Cristina Junqueira. Cris, o negócio é o seguinte, eu acredito que inovação é a respeito de gente, não é tecnologia. Quem faz inovação acontecer são as pessoas e quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que é responsável pelas pessoas, numa das empresas que mais inovou na área financeira brasileira nos últimos anos, eu não posso deixar de começar com essa pergunta. Eu quero te dar as boas-vindas, mas principalmente eu quero saber o seguinte. Qual é o segredo? Conta para a gente, para quem está nos assistindo, o que eles não podem deixar de fazer e o que eles não podem fazer em relação às pessoas para realmente construir empresas com uma cultura inovadora. Obrigado por estar com a gente. Imagina, Ricardo, super prazer, obrigada pelo convite aí, realmente um prazer, finalmente a gente conseguir bater um papo depois de tantos anos aí se cruzando. Eu concordo bastante com você, eu acho que inovação tem tudo a ver com as pessoas, mas eu diria, eu acho que a minha interpretação é o seguinte, eu acho que tem tudo a ver com as pessoas dos dois lados, né? Porque assim, eu digo que a minha definição de inovação é você resolver um problema grande, que dói muito, de um jeito que ele ainda não foi resolvido antes, né? E é uma definição que ela é pouco sexy, né? Porque as pessoas, assim, a gente fala de inovação e as pessoas pensam, né? No carro voador e não sei o que, nos negócios assim. E na verdade é sobre um problema, né? É sobre um ponto de dor ali, né? E aí, por isso que eu falo que são pessoas dos dois lados, porque assim, primeiro é sobre o cliente, é sobre o problema, né? De quem você vai atender e pelo que essa pessoa tá passando, entender muito profundamente quem é esse cliente, qual que é a necessidade. Não o que ele diz que ele quer, mas o que ele realmente precisa, né? E aí, é sobre a pessoa que tá desse lado de cá, né? Ser capaz de encontrar essa solução nova, né? Que não é uma solução que hoje já exista, né? Então, sem dúvida, eu concordo com você que é muito sobre as pessoas. E aí, eu acho que no Nubank, o que eu posso falar, assim, não tem a receita do bolo, né? A enciclopédia aqui, o livro texto, mas a maneira como a gente criou a cultura que a gente tem foi primeiro sendo muito intencional sobre ela, né? Então, uma coisa, um erro que a gente vê muito comum são as empresas. Elas nascem, elas começam a trabalhar, elas focam, sei lá, num produto, no mercado, né? No cliente e tal, fazem lá o que elas acham que elas têm que fazer. E aí, a hora que o negócio começa a ganhar um pouco mais de corpo, né? A hora que tem um número maior de funcionários, alguns anos, né? Pra dentro da história, elas falam assim, ah, aquele negócio de cultura, né? Pô, é importante, a gente precisa resolver esse negócio de cultura. Só que a cultura já tá lá, né? Tipo assim, querendo ou não querendo, existe uma cultura, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes que a gente fez foi ser muito intencional sobre a cultura que a gente queria ter, né? Acho que no primeiro dia que eu, o Davi e o Ed, a gente começou a trabalhar juntos lá, em 2013, né? Quase oito anos atrás, a gente tava falando sobre os valores que eram importantes pra gente, sobre o nosso propósito. E a partir dali, a gente foi trazendo as pessoas que estavam muito alinhadas com isso, né? Porque tem muita coisa que se aprende, né? Muita coisa se ensina, né? No trabalho. Mas eu costumo dizer que a gente não tem como ensinar alguém a estar afim, né? Isso ou a pessoa tá afim ou ela não tá, né? E esse estar afim, ele tem a ver com estar afim de estar nesse projeto, né? Com trabalhar pra esse propósito, de acordo com esses valores. Então, eu acho que é uma etapa super importante você garantir que você tá trazendo as pessoas certas e alinhadas. Não poderia concordar mais. Acho que a coisa mais importante pra alguém fazer alguma coisa bem feita é se dedicar. Você falou que a definição que você tem de inovação não é sexy. E eu acho que é por isso que eu acredito nela. Definições sexy são bonitas pra serem contadas, mas elas não são realistas. E isso é verdade a respeito do trabalho. É claro que a gente quer pessoas brilhantes, mas pessoas brilhantes que não se dedicarem não vão fazer nada. E as pessoas só vão se dedicar àquilo que elas gostam, àquilo que as motivam, àquilo que elas realmente acreditam. Neste sentido, qual foi a sua motivação quando você cofundou o Nubank? Olha, eu acho que... Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Mas a palavra que eu tenho usado recentemente é revolta. A minha motivação era uma revolta profunda. Então, antes de fundar o Nubank, eu tinha passado cinco anos trabalhando pra um dos grandes bancos tradicionais aí, né? E ir lá tentando dar o célebre murro em ponta de faca, né? Tentando virar, né? Fazer minha parte ali onde eu tava pra virar o Titanic, né? Pra dar aquela guinada ali que era tão necessária, né? E em algum momento, assim, eu perdi meu último fiozinho de esperança e pedi demissão, né? E eu nem sabia ainda o que eu ia fazer. Eu não pedi demissão pra já sair pra fundar o Nubank, né? Eu cheguei num momento que eu não acreditava mais naquilo, né? Um pouco na linha do que a gente vinha falando, né? Tipo, as pessoas precisam acreditar, né? Chegou um momento que eu, assim, eu esgotei todos os meus recursos, toda a minha energia, todo o último fiozinho ali de crença, de esperança que eu tinha de alguma coisa mudar, né? E eu não me conformava com maltratar tanto cliente, né? Com ter produtos tão ruins. Eu brincava inteiramente e falava, gente, é o rabo abanando o cachorro, né? Um monte de gente construindo um monte de produto ruim aqui e depois enfiando goela abaixo do cliente. Que tal a gente fazer alguma coisa que o cliente quer, né? Olha que coisa inovadora, né? Que gênia, né? E aí, assim, eu saí do banco, tive um tempo que eu me dei pra pensar no que eu queria fazer da vida, né? Eu queria fazer um próximo movimento, não na inércia, mas que realmente tivesse bastante alinhado com o que eu valorizo, né? E que fosse o melhor uso do meu tempo. E aí, nesse período, calhou que eu conheci o Davi, né? Que é o nosso CEO, que é o meu sócio. E ele já estava com o embrião do que viria a ser o Nubank na cabeça, né? Então, ele queria usar tecnologia, usar design pra entrar nesse mercado de financial services. Começando pelo ângulo de cartão de crédito. E quando a gente se conheceu e começou a conversar, eu vi que finalmente eu ia ter a chance de consertar muitas daquelas coisas que me revoltavam, né? Como consumidora. E eu sempre fui uma consumidora muito chata. Sabe aquelas pessoas que reclamam? Que escrevem reclamação? Que pedem pra falar com não sei quem? Que dá feedback pras empresas? Então, eu realmente vi uma oportunidade de transformar toda essa minha indignação, né? Com a maneira como a gente é maltratado como cliente no Brasil. E mostrar que dá sim pra ser diferente. Que tem jeito. Que não é tão impossível assim, né? E que não é algo que a gente tá condenado aqui a aceitar. No sentido de não estar condenado a aceitar. E pegando uma frase que você usou, que você falou que é fazer de uma forma que não foi feita algo diferente, que o cliente precisa, e às vezes ele nem sabe que ele quer e precisa. O Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que se ele fosse perguntar para os consumidores o que eles queriam, eles iam querer uma carroça com cavalos mais rápidos. Cavalos mais rápidos, total. Exatamente. Eu queria trazer isso para o que vem sendo a experiência de vocês, de uma abordagem diferente, no setor financeiro. Quando que vocês se viram tentados aí num determinado caminho e perceberam que aquilo seriam só cavalos mais rápidos do que vocês precisariam fazer uma guinada maior? Olha, é engraçado você ter trazido isso, porque é algo que a gente fala muito internamente, né? Eu não estou ouvindo as conversas de vocês, tá? Mas eu acho que é um princípio muito válido, né? E que se aplica muito, mas a gente tem muitas conversas, às vezes, dos times de produto, né? Junto com os times de marketing, né? Que a gente, às vezes, está discutindo alguma direção e tal, e que a gente fala exatamente isso. Fala assim, isso aqui não é o cavalo mais rápido? Isso aqui está com cheiro de cavalo mais rápido, né? E normalmente é um sinal da gente dar um passinho para trás e falar assim, não, espera aí, será que a gente está focando aqui na coisa certa, né? No problema certo? E por isso que eu te falo que começa com o problema, né? Não começa com o que o cliente diz que acha que é a solução, né? É só quando você entende de maneira muito profunda o problema que você consegue genuinamente, de novo, encontrar essa solução nova, né? Que ninguém encontrou. Então, assim, inúmeras vezes a gente se depara com esse debate. Você consegue contar um caso concreto onde você fala, olha, a gente estava vendo tal problema pensando em ir por esse caminho e falou, pô, mas isso aqui na verdade não é disruptivo. É uma pequena... É uma melhor, sei lá, uma melhor embalagem, mas não passa muito disso. É, acho que é muito diferente. É, a maior parte das coisas nessa linha a gente não fez, né? Então não viu a luz do dia. A gente parou antes, né? Mas eu acho que uma coisa que eu posso comentar é a própria inception do cartão, né? Do roxinho. Quando a gente lançou lá atrás, todo mundo falava... Porque, assim, as pessoas que a gente acaba convivendo são pessoas que... Não é o brasileiro médio, né? Tipo, são pessoas que têm muito acesso a produtos, a serviços financeiros. Então, quando a gente começou a falar sobre um cartão que não ia ter anuidade, não ia ter nenhuma tarifa, ia ser todo digital e tal, não sei o quê. Mas também não ia ter, por exemplo, um programa de pontos tradicional, né? Ah, é ponto, milha, não sei o quê. Não, não, não. As pessoas falam assim, não, mas ninguém vai querer isso, né? Mas o que você tem que fazer, ó, se na média o mercado está dando um ponto por dólar, você dá um ponto e meio. Isso, para mim, era total o faster horse, né? O cavalo mais rápido. E, no fim, o produto que a gente trouxe, né? Assim, foi muito, no começo, muito colocado em segundo plano porque não tinha esse programa. E aí a gente, cara, sei lá, 32 milhões de clientes depois, né? Onde a gente está, acho que a gente mais que provou que tinha, assim, um mercado enorme para um monte de gente que talvez até tivesse acesso a algum programa de pontos, mas que, na prática, não trazia valor nenhum, né? Que a pessoa não conseguia acumular pontos suficientes para resgatar nenhum tipo de recompensa. e aí, quando chegava, quando a pessoa estava se aproximando do ponto, expirava, ou se ela achava uma promoção, aquilo era tão burocrático que ela também não conseguia fazer. Então, eu acho que esse foi um exemplo de um caminho ali, de um cavalo mais rápido que a gente não foi atrás. Eu queria aprofundar um pouquinho essa experiência da introdução do cartão porque ele conta o início do... Não haveria o Nubank que é hoje se essa experiência não tivesse sido bem sucedida. E o que eu acho interessante é que... Porque me parece... E se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Eu falo bobagem com muita frequência. Mas me parece que vocês têm uma missão de inclusão. Vocês têm um papel importante em pegar gente que não necessariamente estava bancarizado com acesso a serviços financeiros e incluir. Só que, quando a gente vê o começo da adoção do processo dos produtos que eu estava falando, especificamente do cartão, e eu posso estar enganado, me parece que não foi isso que aconteceu. Ao contrário. Então, é interessante o que você estava falando porque o grande público que vocês foram capazes de trazer não é o público inicial. O público inicial é o público que gosta de inovação, que é uma outra característica. Como é que vocês fizeram isso e essa jornada de fazer a migração do que é um público... Pô, isso aqui é diferente. Deixa eu experimentar porque tem gente com essa característica para, de repente, falar, pô, isso é legal. E, entre outras coisas, o fato de vocês terem posicionado com esse mercado gera um querer por parte da massa que veio depois e que possibilitou. Conta um pouco dessa jornada para a gente. Claro, claro. Bom, você é um grande especialista em inovação e você conhece a curva de adoção de tecnologias. Então, assim, a gente sempre começa com o inglês eles chamam de early adopters, que são, sei lá, as pessoas que adotam no começo, cedo. Então, a gente começou muito nessa curva, como você colocou. Eu acho que a afinidade era muito maior para as pessoas que adotam tecnologia mais rápida. Então, assim, as pessoas que tiveram os primeiros 10 mil, 50 mil cartões do Nubank são também as primeiras pessoas que experimentaram o Gmail quando ele foi criado. São as primeiras pessoas que usaram os primeiros smartphones quando eles foram criados. Tipo, passaram a usar o Google Chrome quando ele foi lançado, quando só tinha o Internet Explorer. Então, assim, são pessoas que são mais propensas à adoção de tecnologia, sem dúvida. E é muito o que você falou, porque acaba que essas pessoas elas são formadores de opinião, né? São pessoas, e todo mundo tem no seu círculo social, aquela pessoa que está sempre ligada ali nas tendências, quando você tem alguma dúvida de tecnologia você pergunta para ela, né? Então, foi um ciclo natural dessas pessoas começarem com essa adoção, com essa experimentação, e naturalmente elas se encantarem com o produto e naturalmente falarem disso para o seu círculo. E aí a gente vai expandindo isso primeiro para aquela que a gente chama de maioria anterior, vamos dizer, e depois a maioria posterior são as pessoas que precisam de um pouco mais de tempo, né? Para assimilar as novas ideias, as novas tecnologias, né? Então, esse foi o nosso processo, eu concordo. Agora, de novo, 32 milhões de clientes depois, é muito bacana ver esse aspecto da inclusão que você comentou, né? É algo que a gente de fato tem bastante orgulho. Vou te dar alguns exemplos aqui, né? Numa média, 20% dos nossos clientes do cartão nunca tinham tido um cartão de crédito, não tinham outro cartão de crédito quando eles pediram o cartão do Nubank, né? Não só porque não tinham acesso, então tem um público que realmente não tinha acesso, mas muita gente porque tinham medo, né? Porque o cartão de crédito sempre foi pintado como um grande vilão, né? Por causa de um monte de tarifa que as pessoas, que ninguém entendia o que estava sendo cobrado, a questão dos juros também, o rotativo que tem uma dinâmica que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Muitas vezes acaba entrando naquela famosa bola de neve. Então, de fato, muita gente tinha medo, né? E a gente foi desmistificando essa coisa do cartão de crédito. A gente já ouviu de muitas pessoas que falaram assim, eu nunca tinha tido um cartão de crédito porque eu tinha medo, agora hoje, pô, a melhor coisa do mundo para mim é o cartão do Nubank porque eu consigo controlar o que eu estou gastando por categoria, eu consigo saber, mesmo nas compras parceladas, que era um negócio que tinha gente que usava um caderninho, né? As pessoas que queriam se organizar anotavam as parcelas que elas tinham porque em nenhum lugar você conseguia visualizar isso, né? E a gente foi oferecendo isso para os clientes de uma maneira muito intuitiva. Então, a gente ficou muito feliz de saber. E também, te dar mais um outro dado, assim, os nossos clientes, por exemplo, de 55 anos, cara, pelo menos 15% nunca tinham tido também um cartão de crédito. Então, você imagina a pessoa passar a vida inteira sem acesso ao instrumento de pagamento que é tão relevante, né? Que tem tantas facilidades, então, pensa em parcelado sem juros, né? O próprio 30 dias para pagar que acaba sendo uma gestão ali de fluxo de caixa para muitas famílias, né? Para conseguir ali equilibrar o orçamento do mês. Então, de fato, teve um aspecto de inclusão muito grande, mas também ressaltaria esse ângulo da educação financeira, né? Porque, à medida que a gente foi apresentando para esse cliente um produto que funciona de uma maneira muito diferente, muito intuitiva, e mostrando as informações que são relevantes, né? O quanto a pessoa já assumiu, o quanto ela já gastou naquele mês, o quanto próximo ela está no limite dela, as parcelas futuras, isso muda o comportamento. E não à toa, hoje no Nubank, a gente tem uma base de clientes muito mais saudável, né? Quando na média do mercado, a gente tem aí até 30% dos usuários de cartão de crédito entrando no rotativo, no Nubank esse número é 3%. Então, é muito diferente. Eu queria pegar esse gancho da educação financeira por várias razões. Primeiro, porque é um tema que me apaixona, né? Já que a gente estava falando no começo de missão, de paixão, uma das minhas, é exatamente melhorar a compreensão das pessoas, do funcionamento da economia, do mercado financeiro, para que possam tomar melhores decisões e, por consequência, realizar as coisas que elas realmente querem realizar em vez de ficar como você, você deu o exemplo da bola de neve ali, sendo esmagadas por essa bola de neve. E mais do que isso, eu acredito que a gente está vivendo num mundo onde, por uma série de razões, a gente pode aproveitar se for o caso, a gente está tendo uma aceleração do ritmo de inovação e a consequência disso aqui é que os diferenciais de produtos, serviços e plataformas tendem a se sustentar por cada vez menos tempo. Quando você cria algo realmente fantástico, inovador, diferente, muito rapidamente alguém te copia. E, por um lado, essa é a importância de criar aquela cultura de inovação que a gente falou antes, para que isso seja uma máquina, para que não seja uma coisa nova, bacana, mas depois ficou para trás, mas tem um outro aspecto, eu acho que aí a importância de inovação no processo de fidelização de clientes é absolutamente fundamental. Você está entregando algo, primeiro, que é perene, segundo, que é um diferencial em relação a concorrentes. E, particularmente, na questão de educação financeira, isso é brutal, porque pesquisas mostram que todo mundo sabe que educação no Brasil deixa muito a desejar, mas quando a gente pega, por exemplo, exames do PISA, uma das coisas interessantes é que o desempenho dos alunos, no caso de 15 anos brasileiros, em matemática financeira básica é pior do que seria de se imaginar vendo os resultados deles em matemática, em português, em ciências. Então, a nossa educação é ruim, mas em educação financeira a gente ainda está mais atrasado. Aliás, isso talvez explique um monte de questões do país, de questões das empresas, das pessoas. Enfim, por tudo isso, eu acho que esse é um tema absolutamente fundamental, a ponto, por exemplo, que aqui no Triple A, no A Inovação, eu estou lançando um curso exatamente para ajudar nisso com as pessoas. Mas o que eu quero chegar para vocês é, eu queria que você contasse de forma um pouco mais detalhada qual é o papel que você vê dentro do Nubank dessa questão da educação financeira. Porque, francamente, o que eu acredito é que essa inclusão sem a educação não tem como funcionar, vai dar problema, não vai ser, é o contrário, a solução de curto prazo que vai virar um problemaço ali na frente. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Claro, bom, deixa eu me juntar à sua paixão aí, porque é engraçado, às vezes, até no Insta, muita gente que me segue, as pessoas perguntam, qual que é o seu sonho? Acho que as pessoas acham que eu vou falar assim, tem um barco, uma Ferrari. Eu falo que meu sonho é educação de muita qualidade para todas as crianças brasileiras. E realmente é muito triste a gente ver o gap que existe no país e como isso se traduz em tantos, como você colocou, em tantos problemas da sociedade. Acho que esse fenômeno que você descreveu, dessa subqualificação do ponto de vista de educação financeira, ele se manifesta de diversas maneiras. E o que você falou, soluções simples, elas às vezes pioram o problema. Então, eu vou te citar aqui um exemplo que você vai certamente lembrar, que foi do boom no começo dos anos 2000, começo e meio dos anos 2000, daquele monte de cartão de loja. Não sei se você lembra disso, tinha muita parceria com os bancos e tal. Então, assim, o que acontecia era que você tinha uma pessoa de renda média, baixa e tal, que tinha 5, 6 cartões de crédito, de diversas lojas. E aí você caminhava para um cenário de super endividamento. Você tem um pico de noé de implência, aí todo mundo vai cancelar, todo mundo negativado, aí isso prejudicava dramaticamente o histórico de crédito da pessoa, prevenir o acesso dela a crédito no futuro. Então, quer dizer, realmente é um, assim, tem um risco muito grande da gente querer resolver um problema e criar outro. Assim, concordando muito com você. Cris, eu sou mais velho que você, então, na realidade, esse problema começou em 94, que foi quando teve o plano real, a queda da inflação, e aí foi quando começou a ter crédito no Brasil. Você tem razão que o pico dele foi início dos anos 2000, mas ele começou antes. Mas você era muito criança naquela época, não dá para lembrar disso aqui, mas eu já não era tanto, eu já lembro disso. Justo, justo. Mas, assim, falando um pouco sobre como a gente pensa sobre educação financeira, que, de novo, é um tema, acho que super, super, super relevante, acho que tem duas coisas que a gente faz que são muito diferentes, né? O primeiro é, a gente produz bastante conteúdo, mas a gente produz conteúdo numa linguagem e num formato muito mais consumível, né? Então, assim, é uma loucura, mas 2020, dá um Google depois, cartilha de educação financeira. Gente, jura, né? Vocês acham que essa altura do campeonato você vai pegar um adulto que nunca teve controle sobre... Aí ele vai falar assim, não, eu quero aprender sobre educação financeira, então deixa eu entrar aqui, deixa eu procurar uma cartilha, eu vou ler aqui uma cartilha... Assim, isso é um troço completamente ultrapassado, sabe? Ainda tem instituições apostando, falando assim, nossa, estou fazendo educação financeira, olha aqui minha versão de cartilha. Assim, é um cúmulo do absurdo, né? Então, assim, hoje a gente produz conteúdo pra caramba nas redes sociais, a gente tem uma plataforma própria com o nosso blog, que tem um alcance enorme, assim, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de visitantes únicos por mês, onde a gente fala de tudo, assim, o que é CDI, o que é Selic, não sei o que, assim, coisas às vezes básicas, entre aspas, né? Até temas muito aplicados, então assim, ah, como é que eu faço pra gerenciar o meu orçamento, né? Como é que eu faço pra organizar minha dívida e sair do vermelho? Enfim, tem conteúdos, não só conteúdos escritos, mas muito vídeo, né? Então, 2021 vai ser um ano que a gente vai investir bastante em produção de vídeo, porque a gente sabe que o consumo dessa mídia também pra uma grande parte da população é muito mais digerível, né? Mas, de novo, com uma linguagem simples, sem jargão, né? Que as pessoas conseguem, de fato, entender. Então, eu acho que tem um papel, o conteúdo tem um papel, né? Tendo dito isso, eu acho que o nosso grande diferencial é o segundo ponto, que é como a gente faz as coisas, né? Então, assim, te dou aqui o exemplo da história das compras parceladas, né? Quando, antes do Nubank nascer, não tinha nenhum cartão ou banco no Brasil que mostrava pra você o seu saldo de compras parceladas futuras. Não tinha. Então, assim, as pessoas não tinham a menor noção de quantas compras elas ainda tinham, de qual era a duração de novo. Quem era muito, muito, muito organizado ela não estava lá no caderninho, mas isso é exceção da exceção, né? E, assim, a gente, do dia 1, a gente passou a mostrar pras pessoas, olha, você tem um limite, sei lá, de mil reais no cartão de crédito em quinhentos reais que já está comprometido em compra parcelada da futura que você fez, né? E, by the way, por sinal, a sua fatura do mês que vem já está em 300 reais, né? Então, são coisas que ninguém te acessa, né? Então, acho que tem um aspecto da educação financeira que é como as coisas funcionam, né? E que tipo de informação a gente mostra e dá acesso pros clientes pra eles conseguirem tomar decisões melhores, né? Decisões de consumo, decisões de financiamento, decisões de investimento, né? De guardar dinheiro. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, porque todos os nossos produtos, né? E a gente evoluiu muito desde o início só com cartão de crédito, hoje a gente já tem produtos de investimento, né? Tem a conta, tem seguro até, que foi um negócio que a gente lançou recentemente, e todos eles são desenhados pra isso, né? Com uma arquitetura de escolhas e uma arquitetura de informação toda desenhada pro cliente estar no controle da vida financeira dele, entender o que está acontecendo, né? E conseguir estar posicionado pra fazer escolhas muito melhores. É nisso que a gente acredita. É, eu acredito na mesma coisa, acho que é absolutamente fundamental, é uma soma de informar e educar. Porque não adianta, se você educar, mas o cara não tiver as informações que são subsídios pra tomar a decisão correta, não vai dar em nada. Por outro lado, se ele só tiver a informação mas não souber o que fazer com elas, também não vai dar. Acho a mesma coisa. Eu queria aproveitar isso aqui e trazer pra uma revolução recente do sistema financeiro brasileiro como um todo e que eu acho que a médio prazo não é nem a longo, a médio prazo vai ter implicações gigantes e que vocês são uma parte importantíssima dessa história que é o PIX. Queria que você trouxesse essa introdução do PIX sob a ótica de inclusão que eu acho que é gigante que tem aqui e o que passa, como é que vocês estão vendo pro PIX exatamente com essa cabeça, com a parte de informação, com a parte de educação financeira. Conta um pouco pra gente. Gente, o PIX, vou te falar, é um negócio que me dá muita satisfação e muito orgulho, sabe, de ter visto, porque eu realmente acredito que 10 anos de agora, sei lá, 2030, a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, lembra quando lançou o PIX, né, do tipo assim, como o marco ali, o começo de uma nova fase, assim, dramaticamente diferente do sistema financeiro no Brasil, né. Porque o PIX, eu acho que ele não é só um jeito mais simples, mais fácil, mais barato de você transferir o dinheiro a fazer a TED que você já fazia, né. Ele é isso também. Acho que essa é a maneira mais básica e prática que ele tá se manifestando agora e isso já tem muito benefício, né. Porque assim, a quantidade de tarifa que era paga, né, assim, cheia de banco por aí cobrando 20 reais pra você fazer um TED, um DOC, um negócio que não custa nada, né, enfim. Então, assim, tem muito dinheiro pra ser economizado nisso, sem dúvida, e dinheiro que volta pra economia, né, que de novo vira educação, vira comida, né, vira saúde, vira uma porção de coisas que não só tarifa pra um bancão, né. Então, claro que tem esse aspecto. Mas tem um aspecto muito importante que o fato de existir um sistema, né, uma infraestrutura de pagamentos instantânea e gratuita, né, muda o jogo pra muita coisa, né. Então, vamos falar de pagamentos hoje. Grandes varejistas, hoje, não tem um problema significativo de custo de pagamento. Porque eles têm altos volumes, eles já negociaram com todas as credenciadoras ali, um custo pra aceitar a cação de crédito que é muito baixo, o custo de capital deles pra antecipar, eventualmente, uma compra parcelada é muito baixo, ainda mais com a Selic onde está. Então, assim, não é relevante. Agora, você pega uma pessoa que é MEI, um pequeno comerciante, né, uma pessoa que tem, um ambulante que tem ali uma maquininha, cara, essa pessoa está pagando 4, 5, 6%, 7% às vezes, entendeu, só pra aceitar o cartão de crédito, né, fora a antecipação do valor, né, que ele só vai receber dali a 30 dias e tal. Então, assim, isso muda o jogo e reduz o custo e ganha eficiência pra tanta gente, pra, assim, pra esse long tail, né, pra essa cadeia longa aqui de pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, de uma maneira muito significativa, né. E traz muita eficiência pro sistema financeiro. Então, à medida que a gente tem esses pagamentos circulando nessa rede, que a gente crie também soluções, por exemplo, de concessão de crédito também em cima de PIX, né, eu acho que isso consegue trazer ao longo, né, por isso que eu tô falando que é uma década, mas ao longo de uma década, pô, um salto de desenvolvimento econômico, sabe, tipo, a gente tá falando, assim, de uma pressão financeira significativa que tava sendo colocada em muitos modelos de negócio e que simplesmente some. Então, acho que vai ser algo muito, muito, muito transformador pra sociedade. É, eu tô completamente de acordo com você e até pra ser um pouco mais específico quando você fala do efeito de ganho de eficiência, na prática, o que acontece é quando a gente tá reduzindo esse custo de transação, muita coisa que não era viável passa a ser. É isso. E isso tem um efeito bola de neve gigantesco. E quando você fala ao longo de uma década, uma outra coisa que eu aprendi, eu também acho que isso vai levar algum tempo, mas eu acho que vai ser menos do que a gente imagina. Em geral, as transformações acontecem mais rápido. Vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Ligado a setor financeiro e mudança que tem a ver com vários dos temas que a gente tocou nessa conversa. Em 1999, eu na época trabalhava no Bank Boston, eu gravava semanalmente, que era um componente educacional, que eram três videozinhos falando sobre economia, sobre como alguma coisa de política que mexesse com o mercado financeiro e investimento em vídeo. Foi a primeira vez na internet brasileira que tinha algo em vídeo com periodicidade definida. Eu não lembro nem se o YouTube já existia, mas se existia estava engatinhando. Pioneiro você. Muito pioneiro. Era internet em escada. É brincadeira. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, tudo isso que eu estou falando, 20 anos pode parecer muito tempo, mas ali, uso de internet banking ainda era limitadíssimo no Brasil. Ah, um detalhe, isso era só no computador, não precisa muito, não tinha os smartphones. Então, o meu ponto com isso aqui é que eu acho que essa transformação vem mais rápido e eu quero fazer o gancho pela principal razão pela que eu acho que vem mais rápido. Por mais transformador que o Pix seja, eu acho que o Pix é apenas a pontinha do iceberg. O open banking, esse sim, é a revolução que está vindo aí, do qual o Pix, de alguma forma, faz parte, mas é uma pequena parte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, claro. Falo e também vou falar um pouco sobre o papel, por exemplo, que instituições como o Nubank, acho que a gente liderou muito essa questão da implementação do Pix, mas também, acho que mesmo vale para o open banking. Concordo, inclusive, enfim, não sei se você sabe disso, mas durante muito tempo o assunto de Pix e open banking no Banco Central era uma coisa só. Eles sempre viram o Pix como uma parte fundamental do open banking. Então, assim, tanto Pix como open banking são assuntos que a gente, dentro do Nubank, está estudando há bastante tempo. A gente já tem gente trabalhando focada nisso há mais de dois anos. Então, você imagina, não é um negócio recente. Mesmo o Pix, a implementação que foi no final do ano passado, tinha mais de um ano que a gente tinha mais de 100 pessoas trabalhando exclusivamente nisso para fazer acontecer, porque realmente é uma mudança de perspectiva muito grande. Desculpa te interromper, deixa eu só fazer, porque não necessariamente todo mundo que está acompanhando, a gente sabe o que é o open banking e acho que vale a pena fazer uma breve introdução. Conceito básico do open banking, que aliás, eu acho que deveria valer para o open tudo, é que a informação é do cliente. O que significa isso? Significa que essa informação é do cliente, a informação não é do banco que tem a respeito daquilo ali, o cliente pode tomar a decisão de com quem ele quer dividir essa informação. E o acesso a essa informação permite uma competição muito maior entre as instituições financeiras para prestar os serviços. E esse ganho de competição, por sua vez, gera uma melhora de qualidade de serviço e redução de custo. Isso é ganhando ao consumidor. Esse é um conceito que eu acho que vai ser fundamental em tudo nos próximos 10 anos. Vamos levar esse conceito para a saúde, a informação de saúde que a gente tem não é do médico, não é do laboratório que fez o nosso exame, ela é nossa. E mais uma vez, dividindo isso aqui, você tem que ter acesso a produtos, serviços, para dar só dois exemplos, vale para tudo. Desculpa te interromper, deixando isso mais claro, vamos em frente e conta para a gente um pouco mais do que você estava falando. Não, perfeita a tua definição. E eu acho que quando a gente fala de open banking, a gente sempre fala de três grandes coisas. Uma é o que você falou, o dado, a informação ela é do cliente e ele passa a ter esse controle. Então, assim, e para dar um exemplo muito tangível de como isso se manifesta, a gente, no Nubank, quando a gente começou, a gente tinha um total de zero anos de histórico dos nossos clientes, porque assim, a gente começou do zero, a gente só tinha acesso a informações de mercado, virou de crédito aqui e ali. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir avançar com, por exemplo, com análise de crédito, com concessão de crédito, sem a gente ter um histórico de comportamento de crédito daquela pessoa. E essa informação, ela estava presa, trancada, com as sete chaves em cada um dos bancos com quem essas pessoas se relacionaram. Então, com o open banking, isso muda. Como você falou, o cliente, ele fala assim, ah, tá bom, agora eu quero ir para o Nubank, ele vai conseguir levar o histórico dele, de todas as transações, do que ele consumiu, de ter pagado em dia, etc. e isso abre muitas portas e torna, por exemplo, a análise de risco, de probabilidade de inadimplência, o custo do crédito, tudo isso muito mais eficiente, que é o segundo pilar. Então, quando você ganha eficiência no sistema, você consegue reduzir o custo para todo mundo, o custo de transação, o custo de concessão de crédito, o custo relacionado à inadimplência, o custo operacional, custo de fraude, porque existe um custo de fraude, então, quando a gente consegue autenticar com esse cliente e ter mais informações para triangular que ele é ele, a gente também é um custo a menos que no final a conta o cliente acaba pagando e tal. E o terceiro ponto, que eu acho que é um que é bastante importante, também é a questão da segurança, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam um pouco assustadas com, nossa, mas meu dado ali, não sei o quê, mas, na verdade, todas as plataformas de Open Banking, a maneira como ele é desenhado é justamente para ser mais seguro, né? Eu acho que muito se fala sobre o digital e questões de segurança, mas é uma ilusão a gente achar também que necessariamente a sua informação está segura no papel que você preencheu numa agência que enfiou na gaveta do gerente, né? Então, a gente, sem dúvida, tem trabalhado, por exemplo, com o Banco Central e seguindo o exemplo aí de muitos outros países que já estão na frente nessa jornada do Open Banking para garantir que o Open Banking seja uma plataforma no Brasil muito mais segura, né? Para todas essas transações acontecerem do que a gente vinha fazendo. Então, tendo dito isso, é um trabalho muito técnico, né? Porque você imagina a gente convergir aqui padrões de tratamento de dados, né? De bases de dados, de compartilhamento de informação em tempo real, usando APIs. Então, assim, é um trabalho muito complexo, muito profundo, que a gente tem sido tão disponível quanto possível para o regulador, né? Para o Banco Central aqui. Então, tem muita coisa que a gente vem colaborando, né? E sendo bastante protagonista na definição da regulamentação que vai regir o Open Banking aqui no Brasil. Como a gente fez, by the way, como a gente fez para o PIX, como a gente fez para a questão de segurança cibernética também, que foi um outro marco regulatório que o Banco Central passou uns dois anos atrás, que a gente contribuiu muito, né? E o Open Banking não vai ser diferente. E aí, eu queria ressaltar o último ponto, que é o seguinte. Tanto o Open Banking como o PIX, uma coisa que se viu em outros países, é que os incentivos não estavam tão alinhados entre as instituições, né? Porque você imagina que, de novo, se os dados dos clientes hoje estavam lá trancados a sete chaves cada um nos bancos, isso bem ou mal acabava sendo uma vantagem e uma barreira de saída, né? O cliente, às vezes, fala pô, não aguento mais isso daqui, mas ele pensava pô, mas se eu for embora vou perder esse histórico e vai dar trabalho e não sei o quê. Quando você... Com o Open Banking, você reduz dramaticamente essas barreiras de saída. Então, você imagina que nem todo mundo no sistema financeiro está tão animado para o Open Banking que nem eu estou, né? Que nem o Nubank está. Pelo contrário, né? Tem muita gente que não quer que isso aconteça, que não queria que o PIX acontecesse, né? Então, acho que tem um papel muito grande de instituições como o Nubank de acelerar esse avanço. Então, assim, PIX, por exemplo, a gente tem mais de 30 milhões de chaves cadastradas no PIX. Foi um negócio assim, foi uma explosão, né? Assim, na primeira semana, as primeiras 24 horas que a gente podia cadastrar chave PIX, o Nubank tinha, sei lá, mais do que todos os outros bancos somados, né? E a gente vai fazer a mesma coisa o PIX, a gente vai avançar, assim, com bastante força nessa direção, porque tem uma frase, e aí eu vou encerrar porque eu sei que você quer comentar, mas, assim, tem uma frase sobre inovação que você vai gostar de ouvir, que eu li num lugar que fala que as empresas realmente inovadoras são aquelas que querem que o futuro chegue logo, né? E nessas questões, essas mudanças de marcos regulatórios, muitas vezes a gente vê as empresas, não, vamos adiar, isso aqui não pode ser tão rápido, a gente precisa de mais tempo e tal, e, assim, a divisão, né, quando você divide o mundo entre as empresas que são realmente inovadoras e as que não são, as inovadoras, elas estão assim, não, vem logo, vamos embora, eu quero mais é que isso chegue, porque elas estão vendo a oportunidade, né, nessa mudança tecnológica, regulatória. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma provocação aqui, a partir dessa última colocação que você fez, porque eu vejo um pouco diferente, eu não sei se necessariamente o que faz essa divisão, necessariamente são as empresas mais inovadoras, ou se tem um segundo componente que talvez seja mais importante, que é se são as empresas mais estabelecidas e aquelas que estão se estabelecendo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? É natural que institui, a gente está falando no caso do setor financeiro, mas isso vale para qualquer setor, funciona igualzinho, e se vem uma transformação que vai colocar em pé de igualdade, de competição, instituições que antes não estavam, aquelas que estão em uma posição mais forte não querem que isso aconteça. E essas não querem que o futuro chegue logo, ao contrário, elas querem que o futuro demore o máximo possível para chegar. E aí é que vem a minha pergunta, quer dizer, a minha dúvida é, no ritmo de crescimento que o Nubank tem, hoje o Nubank é quem está crescendo, daqui a pouco tempo o Nubank vai ser um dos grandões. E aí é que vem exatamente a questão até que ponto nesta hora a postura vai continuar igual. Aí você me convenceu que é uma questão de postura inovadora, porque é natural para o líder estabelecido falar, não, não, não muda não, porque para mim está bom, então eu não quero que mude. Agora, o que eu acho que é a parte mais importante é porque a gente está falando do ponto de vista das instituições, mas no final das contas, do ponto de vista do regulador, o que importa é o que é bom para o cliente, para o consumidor. E o que é bom para o consumidor sempre é acelerar a competição, sempre. Mais competição, quem ganha é o consumidor. Então, do meu ponto de vista, quer dizer, a razão pela qual o Open Banking é bom, eu dei o exemplo de informação no setor de saúde, que também gera um milhão de revoluções, mas vale para todos os setores, é, isto aqui vai gerar mais competição, o cliente, que somos todos nós no final das contas, vamos ser melhor servidos e com custo mais baixo. Como é que você vê isso tudo? Não, acho que você tem um bom ponto, é realmente uma armadilha, para as empresas à medida que elas crescem, mas aí eu te dou alguns contra-exemplos, acho que Netflix é um bom exemplo do meu emprego. Já sabe que eu pensei no mesmo, foi exatamente o mesmo que eu pensei quando estava falando. Pois é, eles tinham lá um business enorme. Mas sabe o que é interessante? Vamos pegar o caso da Netflix, porque a Netflix não era uma questão de controle regulatório, que é o caso aqui. Então, onde a Netflix fez isso? A Netflix eu acho fantástico, porque para quem não necessariamente conhece tanto do histórico, a primeira grande revolução da Netflix, ela aproveitou uma mudança do que era o meio físico, que é quando a gente sai do VHS, que era aquele negócio grandão, pesado, para o CD, que era pequenininho, ele falou, peraí, por que tu não monta um esquema que isso aqui chega por correio, dá para fazer, é leve, é barato, funciona bem, revolucionou o modelo através de uma plataforma de distribuição. E aí eles mesmos fizeram a mudança que foi com o streaming. Mais para frente, o que eles viram? Falaram, pô, mas essa plataforma, não tem por que outros não possam fazer igual, o que a gente vai ter de diferencial? Nada. Que é exatamente o que eu falava lá atrás, que plataforma, isso aí fala, e aí o que eles falaram? Falaram, tem que ter conteúdo próprio, que aliás entra no que a gente estava falando de educação, da importância da educação. E aí eles passaram a focar em conteúdo, mas o meu ponto é, dificilmente eles conseguiriam ter barrado, via regulamentação, que esse futuro chegasse, o futuro ia chegar. Aqui a gente está falando de regulamentação. Você acha que não tem uma diferença nisso? É, acho que pode ter. É engraçado, essa semana, já não lembro mais, a gente trabalha tanto, que às vezes eu brinco, eu estou na oitava-feira, nona-feira, já não sei mais que dia que foi, mas enfim, recentemente, um dia aí atrás, eu estava num evento da Reuters, num painel com o CEO, fundador da Paytm, que é uma grande credenciadora de pagamentos, que está caminhando, uma grande fintech, mas começou do lado de credenciamento, mas está também se diversificando, ficando cada vez maior, na Índia, né? Então, assim, mercado gigantesco, o VJ é sensacional, e a gente tocou, esbarrou em alguns desses pontos, ele falou um negócio lá que eu concordo, ele falou assim, olha, no setor de tecnologia, alguém vai e lança um produto, as outras empresas de tecnologia falam assim, pô, legal esse produto, como que a gente faz melhor, como que a gente melhora esse produto, como que a gente cria um diferencial em cima disso, e é assim que a competição se retroalimenta. em financial service, em serviços financeiros, a gente vê um fenômeno diferente, que alguém lança uma coisa, a reação da turma que está lá e fala assim, cara, peraí, eu tenho que ir no regulador para falar que isso não pode fazer, né? Então, eu acho que setores regulados têm um pouco dessa dinâmica, agora, eu não acho que isso é intrínseco de empresas estabelecidas, eu acho que é difícil achar aí um exemplo de uma empresa estabelecida dentro de serviços financeiros que não teve esse comportamento, mas eu te dou outro exemplo dentro de tecnologia, de uma empresa que se reinventou muito, que foi a Microsoft, né? Ela, assim, os avanços que a Microsoft tem feito na questão de cloud são, assim, incríveis, né? Para uma empresa que tem tanto tempo, né? Eu acho que o Google é outro bom exemplo, não é uma empresa que tem tantos anos, mas certamente já é hoje um gigante, e que não perde essa fome de inovação, né? Está sempre procurando qual é a próxima coisa, como que pode se reinventar, como que pode melhorar. Então, de novo, acho que o setor regulado traz as suas peculiaridades, né? E os seus perigos, mas eu não acho que o crescimento ou a idade, ela condena uma empresa a se comportar de uma maneira que não seja inovadora. É, eu acho que o único ponto que eu quis levantar é que é natural do processo de competição intrínseco ao capitalismo que quem está numa posição mais forte tente defender essa posição como possa. isso não quer dizer que a gente deva aceitar por exemplo quando isso está acontecendo as custas do consumidor que é o caso quando a gente por exemplo barra ou torna mais lento a adoção do Open Banking. Mas é natural, para pegar o exemplo que você deu da Microsoft, que é uma empresa que eu admiro para burro, acho que é um caso sensacional. Eu tive a chance de conversar agora há pouco também aqui na nossa série, aliás, para quem não viu, não deixe de ver o meu bate-papo com a Tânia Cosentino e eu até falava com ela, quer dizer, tudo que a gente fala disso de experiência do usuário, facilidade de uso, não fosse o Windows lá atrás, que é o que começou a tornar isso palpável, talvez nada disso fosse realidade. Agora, a própria Microsoft lá atrás também, usando da posição dominante em determinados, mas você falou do Internet Explorer, quer dizer, como é que eles mataram, você falou, eu falei, é uma coisa de ser mais velho, é quando o Chrome vem lá e passa por cima do Internet Explorer, mas antes, como é que o Internet Explorer passou por cima do Mosaic, do que tinha antes do Google? Netscape, exatamente, o Mosaic já tinha sido atropelado pela Netscape, é isso mesmo, basicamente oferecendo dentro do que vinha junto com o Windows, e aí acabou, através da distribuição. A mesma coisa no caso de processador de texto, que antes era o WordPerfect, o Lotus 1, 2, 3, que o Excel matou, então o que eu quero dizer com isso, e eles fizeram alguma coisa de errado, não, eles aproveitaram dentro do que a regulamentação permitia, era absolutamente legal, eles aproveitaram a posição dominante e basicamente trucidaram a capacidade de outros players. Então o que eu quero dizer com isso aqui é que a gente não pode ser ingênuo também, tem que entender as lógicas e os incentivos e aceitar que sai assim, e aí entra a importância do regulador tomar as decisões certas, que é, bom, baseado nisso tudo, quem que eu tenho que tomar a decisão que é o benefício de quem? E para mim está claríssimo, sempre a resposta é cliente consumidor. Se a gente tiver isso, as decisões são justas, e aí quem se beneficia, quem deixa de se beneficiar, é irrelevante. Eu concordo, eu acho que não só o regulador está bastante preocupado com isso, com valorizar e priorizar o bem-estar, inclusive econômico, do consumidor e a concorrência, mas eu acho que tem empresas que têm atitudes também muito diferentes em relação a isso, eu acho que o Nubank nasceu com esse propósito, nosso propósito, a maneira como a gente articula ele, é que a gente quer lutar contra a complexidade para dar o poder e o controle para as pessoas. Então, assim, tudo que está nessa direção é o que a gente vai buscar fazer. Isso aí. Adorei, essa frase eu vou pensar mais e usar mais, porque eu acho que ela sintetiza como fazer na prática, lutar contra a complexidade é exatamente o caminho de fazer com que as coisas aconteçam, eu acho que isso não é óbvio para todo mundo, você passou meio o Anpassam ali, mas eu acho que é um negócio muito importante. É, assim, foi algo que a gente escreveu e definiu há quase oito anos atrás, há mais de sete anos atrás e que é muito vivo até hoje, né? A gente na época escreveu em inglês, porque, enfim, aquele monte de gringo lá que a gente tem, né? Mas a tradução é essa, a gente chegou à conclusão de que o grande inimigo é a complexidade, né? Essa complexidade desnecessária de vocabulário, da maneira como as coisas funcionam, de burocracia, de processos ruins, etc., tudo isso impede o consumidor, o cliente, né? De entender o que está acontecendo, é quase uma cortinona de fumaça ali, né? E quando você tira essa complexidade da frente, as pessoas entendem o que está acontecendo, elas conseguem ter de volta o controle sobre a própria vida financeira, né? Eu chamo isso de dignidade financeira, as pessoas conseguem estar de volta na posição de dirigir a própria vida, né? E não ficar reféns ali de uma instituição que bota uma muralha ali de complexidade na frente dela de modo que ela não consegue entender. Então, a gente ataca muito a complexidade para ir desconstruindo isso e para que as pessoas se sintam à vontade para ser as melhores versões delas mesmas, né? No controle. Você tocou num ponto interessante ali que você falou, não, tem um monte de gringo lá. Me conta uma coisa, quando você acha que isso foi importante nesse processo do Nubank e duas coisas me ocorreram. Por um lado, o setor financeiro brasileiro é muito desenvolvido porque o passado hiperinflacionário brasileiro exigiu uma agilidade de operações que, quando o dinheiro em um dia perdia 2% de valor, se você não fosse muito eficiente em todas as operações, você geraria causa. E isso gerou um desenvolvimento muito significativo de um monte de coisas no Brasil. Por outro lado, isso encurtou os nossos horizontes e também fez com que um monte de outras coisas, serviços, produtos, que são absolutamente naturais fora do Brasil, estão começando aqui, estão engatinhando, estão chegando ou nem chegaram. E quando chegaram, chegaram nas duas últimas décadas, porque antes disso não tinha nada aqui. O que você acha, até que ponto você acha que essa visão do gringo, de todas essas experiências de coisas que, com todas as jabuticabas que tem no Brasil, foi importante para ter um olhar diferente? Olha, bastante. Eu acho que no fim a gente se complementa. É a essência da diversidade, é você ter pessoas que tiveram experiências diferentes, que vivências diferentes, tem contexto de mercado e de situações e de produtos, enfim, diferentes, e que quando você junta isso, você consegue ter abordagens complementares e chegar a uma solução melhor. acho que foi, assim, tive muitas discussões muito interessantes e engraçadas, tentando explicar o que era parcelado sem juros, como que as taxas de juros se comportam no Brasil para crédito a consumidor, que é um negócio que muitas vezes a turma explode a cabeça, a gente brinca. Se a gente fosse um pouquinho mais para trás, o Brasil tinha uma outra jabuticaba que ainda existe, mas que praticamente morreu, e aquela história do cheque predatado, vários cheques que você deixa com o cara com o cheque para o mês seguinte, isso aí é um negócio que jabuticaba é um conceito brasileiro, né? Eu tive que falar disso também, porque quando eu expliquei para eles o que era parcelado sem juros, eu falei assim, então, é que antes tinha um negócio chamado cheque predatado, né? E aí o parcelado sem juros surgiu, o próximo a gente teve o cheque predatado, então, enfim, sem dúvida, eu acho que esses olhos e o fato deles falarem assim, cara, mas tudo bem, entendo então que você está me falando que é assim, mas por que a gente não faz assado, né? Então, sem dúvida ajudou, eu acho que no fim é achar um balanço, porque também é claro que muitas vezes a perspectiva externa ela é um pouco ingênua, né? Você fala assim, ah, bom, a gente não faz assado porque isso aqui não funcionaria por A, B e C, e aí a pessoa não tem esse contexto. Mas eu acho que quando a gente tem conversas com diversas pessoas ali na sala, de novo, com perspectivas muito diferentes, é quando a gente consegue chegar em algo realmente inovador, né? Você tocou na importância de diversidade para isso, no caso, a diversidade de olhar de alguém que tem uma experiência externa. Eu queria trazer um outro componente de diversidade, que é o componente de diversidade que eu diria que, em geral, eu vejo menos expresso nas conversas e eu acho que ele vai ser cada vez mais importante. Diversidade de idade. É o seguinte, a gente tem uma sociedade que está envelhecendo, onde o uso de tecnologia é cada vez mais intenso e que, tradicionalmente, quem tem mais facilidade de uso de tecnologia são as pessoas mais novas e não as mais velhas. É natural toda vez que você pega algo novo, diferente, que já está mais estabelecido, nesse caso, já está mais acostumado, tem mais diferença. E aí a importância de interfaces simples, a história do descomplicar, tirar a complexidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você comentou, por exemplo, da adoção de cartões por pessoas de mais de 55 anos que nunca tinham tido. E eu acho que essa é uma das inclusões mais importantes que tem que acontecer e que eu não vejo ninguém falando sobre ela. Eu fico maluco com esse negócio, porque é para onde o Brasil e o mundo estão indo. A parcela da população com mais idade é cada vez maior e a gente precisa incluir esse pessoal como mercado consumidor, no exemplo que você está dando, mas também, até para que isso possa acontecer, dentro das nossas equipes. porque como é que a gente vai entender a dificuldade que alguém de mais idade pode ter com uma determinada plataforma se não tem ninguém aqui que tenha idade para fazer isso? Como é que vocês estão vendo isso tudo? Não, acho que é um excelente ponto. A gente tem começado a falar sobre isso, tá? Então, talvez a gente seja pioneiro. Eu concordo com você que é pouco falado. Então, durante a pandemia foi um fenômeno muito interessante que a gente observou. Você sabe que a gente abriu, assim, sei lá, 30 mil contas ou mais por mês de pessoas de mais de 60 anos. Teve uma aceleração enorme na adoção. Porque foi um pouco forçado, né? Eu acho que é o que você falou. Acaba sendo menos natural a adoção, né, de novas tecnologias para quando você vai avançando. Eu estou falando de médias aqui, né? Óbvio que eu lembro que um dos nossos primeiros clientes era um senhor de 70 e tantos anos. Agora já deve ter mais de 80, né? Que era avô de um dos nossos engenheiros de software e que amava o produto e tal. Então, assim, gente, exceção você tem. É tudo, né, um espectro. Mas... É muito interessante que você fala da história dos early adopters. Você tem early adopters também? Tem early adopters de 70 anos. É o perfil da pessoa. Com certeza. A gente, desde o começo, tinha clientes de 60, de 70 anos. Claro que numa proporção menor, né? Mas é muito mais uma questão atitudinal do que uma questão definida por uma demografia, né? Mas fato é que, na média, é um demográfico ali que demora mais para adotar algumas tecnologias. Mas a gente viu essa aceleração na pandemia. Olha que legal. Então, e é muito engraçado que eu já peguei vários depoimentos desse, né? De pessoas que falam assim, mas esse produto, esse cartão, essa conta, isso aqui é feito para terceira idade? Porque é tão fácil, é tão simples, né? Porque as pessoas, eu acho que elas estão acostumadas, né, que os produtos que são desenhados e posicionados para elas são mais fáceis, são versões simplificadas. Mas, na verdade, a gente está simplificando o mundo, né? A gente está simplificando tudo, né? Então, eu acho que é uma reação até natural, né? É engraçado, às vezes, de contar, mas não inesperado, porque, de fato, a gente está simplificando. E aí, é natural que a pessoa fale assim, poxa, parece que foi feito para mim, né? Porque está tão fácil de eu entender. Então, a gente fica muito feliz de ver esse tipo de reação e a gente está trazendo cada vez mais, sim. É, mas eu acho que você tocou num ponto importantíssimo de uma das vantagens, tanto da simplificação quanto desse foco num público de mais idade. Simplificar para eles significa simplificar para todos e simplificar funciona para todo mundo. Tem histórias fantásticas, eu lembro, acho que foi no lançamento do videocassete no começo que eles descobriam que quando eles reduziam o número de funções o videocassete vendia mais, porque as pessoas tinham mais facilidade para usar, entendiam com mais facilidade o que tinha que acontecer. Então, essa questão da simplificação, eu acho que ela é muito importante e eu acho que esse olhar particularmente para o público com mais idade, que, aliás, eu adorei o que você colocou, que é o fato da demografia não condena ninguém a não ter a facilidade e não conseguir fazer. Só que, em geral, na média, a adoção tende a ser menor. Acho que é bacana porque aí é o outro lado. Eu espero que tenha também gente de mais idade acompanhando a gente aqui e o que eu diria é experimenta, bota o pezinho, talvez no começo seja desconfortável, mas ao contrário, isso é uma das coisas que mantém a gente jovem, mantém a nossa mente jovem, faz bem. Eu estou falando isso até porque eu estou ficando cada vez mais velho também, então eu também tenho esta, aliás, todos, mas enfim, a outra hipótese que tem é bem pior do que essa. Enfim, então eu acho que é um pouco importante. Não, sem dúvida, e a outra coisa que eu diria, para não te deixar sem resposta, a gente também está aumentando a proporção de funcionários, de mais idade. Eu acho que, uma coisa que a gente sempre fala no Nubank é que a gente quer pessoas com a mente jovem. Então é exatamente isso que você falou, eu acho que não é sobre o demográfico, mas é sobre quão aberta a pessoa está a aprender. Porque a gente está no mercado que cada dia tem uma novidade, as coisas estão mudando, tem muita mudança regulatória, tem mudança de tecnologia, coisas que a gente está fazendo hoje não existiam há cinco anos atrás. Então assim, a pessoa tem que ter a cabeça aberta, tem que ter a disponibilidade para aprender, tem que aprender rápido. Agora se ela tem 50, 60, 20 ou 30, isso independe. Então, até a medida que o Nubank cresceu e a gente precisou dentro das equipes trazer pessoas com um pouco mais de experiência, com experiência tocando equipes maiores, também foi um movimento natural da gente trazer de fato pessoas com muito mais experiência numa faixa etária mais avançada. Então tem sido um movimento super interessante que traz mais diversidade nesse sentido para as equipes. Então tem sido bacana de ver. Muito bacana. E eu acho que um dos componentes importantes disso, e nesse sentido, aliás, a legislação brasileira precisa ser adaptada para essa realidade, é mais flexibilidade em todas as formas de trabalhar, forma de trabalhar, tempo para trabalhar, porque o cara pode ter 75 anos, tem muita coisa para acrescentar, mas ele não quer trabalhar o número de horas que outros pessoas estão trabalhando. E que bom que ele quer trabalhar e que bom que ele não precise trabalhar 8 horas, 5 dias por semana. A gente precisa ter mais flexibilidade nisso tudo. E aí eu queria até aproveitar o comentário que você fez antes da gente começar a gravar aqui, que foi de brincadeira, você falava que você é a rainha da quarentena, porque já antes da quarentena você já vivia muito essa realidade do home office, do que é, da transformação digital, disso tudo. Levando isso em consideração, da transformação digital, como é que a transformação digital pode ajudar nesse processo para facilitar essa inclusão de gente com mais idade no mercado de trabalho, de formas que sejam confortáveis para todos e que eles possam contribuir. Porque eu acho que tem um outro aspecto disso que para mim é fundamental. Eu não acredito mais no modelo que a gente viveu, que é aquele modelo que você estuda até os pouco menos ou pouco mais de 20 anos, trabalha até os 60 e depois se aposenta. Primeiro, porque não dá para parar de aprender, as coisas estão mudando rápido demais, então você fala, não, agora já estudei, esquece, o que você estudou já foi ultrapassado, se você não estiver continuando a aprender, já era. Ponto número um. E o segundo, a gente vive mais, com mais qualidade de vida e esse período que vem depois que é cada vez mais longo e você trabalhar feito um escravo até uma determinada idade e depois você vira e não faz mais nada, não pode fazer bem para ninguém, a cabeça fica louca, algo mais equilibrado é muito melhor. Como é que você vê isso tudo sob a ótica da transformação digital e da experiência que vocês estão tendo no Nubank? Nossa, Ricardo, acho que você falou muita coisa aí que eu concordo muito, eu falo muito sobre isso até no Insta também. A nossa geração vai viver muito mais, por causa dos avanços da medicina, por causa de muitos cuidados até que a gente já foi tomando ao longo da nossa vida, então, hoje em dia a imensa maioria das pessoas não fuma, tem um nível mais alto de atividade física, a gente já sabe do ponto de vista de alimentação, tem mais clareza dos vilões e tal, então, a gente está falando de uma geração que vai chegar muito bem fisicamente, mentalmente, aos 80, 90 anos, então, a gente está falando de ter, sei lá, 60, 70 anos de vida útil, pensante, para que você possa ser útil para a sociedade, e quando eu falo sobre isso, eu falo que nesse contexto, eu não acho que a gente vai ter, as pessoas me perguntam assim, eu não sei qual é a minha carreira ideal, eu ainda não me achei, eu falo, gente, mas não existe isso, você vai ter 3, 4 carreiras ao longo da sua vida, eu estou na minha terceira já, sabe? Às vezes, ao mesmo tempo, às vezes, é sequencial, eu sou um caso, segundo a minha mulher, eu tenho resposta para tudo, menos quando eu encontro alguém, sei lá, no exterior, o cara vira para mim e fala, o que você faz? Aí eu gaguejo, porque eu faço tanta coisa, mas não sei nem o que eu começo. Eu posso te ajudar com essa, porque tem duas perguntas, abrindo um pequeno parênteses aqui, tem duas perguntas que, às vezes, meu time faz, ou eu faço para eles e tal, e a gente começa brincando, que é assim, se perguntar, o que você faz? Eu falo assim, cara, faz o que precisa, precisou, tem que fazer, do tipo, não importa, entendeu? É isso que o nosso time faz. Ah, mas responde para quem? Desculpa te interromper, mas esse teu ponto é tão importante, porque essa é uma das mudanças de mentalidade, que a gente tem que ter. Até para a legislação trabalhista, que tem quadro definido, com não sei o que, com a função, gente, a gente precisa de gente que resolva problemas. É isso. A parede não seja como for, e não que se limita com o negócio, que é, eu sou isso, eu faço isso, se está fora do meu quadrado, eu nem olho. Já nunca funcionou, mas vai funcionar cada vez mais. Feito a parte, vai em frente. Não, isso para a gente, assim, eu falo que é proibido, se alguém fala isso perto de mim, já me dá aquela coceira, não, não, isso aqui não é meu, nossa, então eu falo assim, você faz o que precisar, se precisar, você vai fazer. Essa coisa está dito, já vai no live, viu, Cris, para quem está nos ouvindo. Ótimo. E a segunda coisa, eles falam assim, não, mas responde para quem? Eu falo, cara, para quem pergunta, perguntou, tem que responder. Então assim, também essa noção de hierarquia, mas enfim, tudo isso para dizer que, eu acho que essas relações, elas estão evoluindo muito, e se tornando cada vez mais fluídas, né? Então, de novo, a gente está falando das pessoas terem quatro, cinco carreiras, como você colocou, às vezes ao mesmo tempo, né? E eu acho que esse é o caminho, a gente precisa cada vez viabilizar mais e ter mais espaço para essa flexibilidade, né? Dentro das empresas, acho que eu vejo um caminho também cada vez menos dependente daquela questão da educação formal, pelos razões que você colocou, a pessoa faz uma faculdade de cinco anos, no quinto ano, quando ela está se formando, o que ela aprendeu no primeiro ano já está obsoleto. Então, quer dizer, né? E mesmo que não tivesse, tá, dali a cinco anos já vai estar, né? Então assim, você precisa continuar aprendendo a vida inteira, eu falo muito sobre isso, que é a principal, característica, eu acho minha, né? Profissional, que eu acho que me ajudou a avançar mais rápido, né? A conquistar o que eu pude conquistar até hoje, é a minha capacidade de aprender e aprender muito rápido. Então assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, você é engenheira de produção, né? Ah, o que que engenharia de produção faz no seu dia? Eu falei, hoje nada, colega, do tipo, o que fez por mim lá, há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi abrir muita porta. Naquela época, hoje em dia, entendeu? Hoje, tudo já mudou, já é outra coisa. assim, me ajudou a formar uma base de como pensar, mas é isso, entendeu? Hoje, o que está me ajudando, acho que é isso que eu aprendi semana passada, né? São as conversas que eu estou tendo agora, são as tendências que a gente está antecipando para o futuro. Então assim, muito mudou, né? Muito mudou, muito continuará a mudar, está mudando cada vez mais. As pessoas falam, não, agora as coisas estão mudando. Elas sempre mudaram, a essência da vida é mudança. A diferença é o ritmo da mudança que está sendo acelerada por uma confluência de vários fatores, disponibilidade de capital, que está acelerando a inovação, tecnologias de base que estão permitindo que um monte de outras coisas transformacionais aconteçam, mais acesso à informação, enfim, então tem um monte de coisa que está acelerando. Agora, eu por fim, ficava com você aqui, pelo menos, mais 23 horas, mas como eu sei que você tem um monte de coisa importante para o tempo, depois do tempo, eu queria fechar com um último comentário meu e um último seu. O último meu é pegando o gancho do que você falou aqui agora no final, eu acho que quando você fala sobre a importância de aprender sempre, isso é a outra coisa que eu não conheço ninguém que seja bem sucedido que não seja assim. Ninguém. Zero. Não importa a área de atuação, não importa o que faz, por melhor que você seja, até porque essa mentalidade de crescimento, de aprendizado que está por trás, a vida é longa o suficiente para alguém que é brilhante, que largou aqui em cima, se o cara largou aqui, mas esse aqui não aprende nada, em algum momento ele vai ser ultrapassado. É questão de tempo, pode demorar mais, pode demorar menos. E o segundo, quando você fala da história das várias carreiras e de tudo, o que eu acho que tem de mais legal, aliás, é uma coisa que a pandemia deixou mais patente, é a possibilidade da gente ser essencialmente mais humano, a gente colocar as coisas que a gente gosta ou que a gente é e a gente é multifacetado. Essa questão das carreiras, no fundo, elas mostram os múltiplos interesses que a gente tem, porque essa coisa de querer colocar as pessoas em caixinhas muito limitadas e você é isso e mais nada, eu não sou isso e mais nada, eu sou um monte de coisa, você também, e todos somos, é não deixar de aproveitar essa oportunidade que é cada vez maior da gente poder expressar isso das formas mais diferentes. Esses são os meus últimos comentários, mas os que importam não são os meus, são os seus. Queria te agradecer e queria deixar para você finalizar com a última mensagem que você quiser deixar para quem está nos ouvindo. Não, poxa, acho que você fez um bom resumo aí de muito do que eu falo, reforço aqui essa importância da gente continuar aprendendo, e não estar tão apegado, acho que, aos modelos de ensino, de consumo de conteúdo do passado, acho que a gente está na ponta do iceberg aqui de uma revolução sobre as relações de trabalho e sobre a maneira como as pessoas aprendem. A tecnologia já mudou muita coisa, eu acho que, a gente falou, será que uma década, cinco anos, não sei, tem uma frase aí que a gente subestima as mudanças que vão acontecer acho que nos próximos cinco anos, não, subestima as mudanças que vão acontecer nos próximos dez anos e superestima as que vão acontecer no curto prazo. Então, enfim, sem bola de cristal aqui para a gente cravar a data, mas eu acho que tem uma revolução para acontecer nas relações de trabalho, na questão da formação profissional das pessoas, na maneira como as pessoas pensam nas suas carreiras, então acho que a grande recado é esse, para as pessoas realmente terem a cabeça bastante aberta, encontrarem a maneira de aprender a aprender e de continuar esse processo ao longo da vida de uma maneira bastante disciplinada e também acho que valorizar as empresas que podem ser bons parceiros ou lugares de trabalho onde essa maneira nova de trabalhar já está se materializando, que estão aí na vanguarda disso. Não poderíamos terminar melhor, faço minhas, suas palavras e ficamos por aqui, mas para quem está acompanhando a gente tem muito conteúdo bom no Summit, eu espero que vocês aproveitem e mandem feedback e é isso, gente. Muito obrigado, Cris, super obrigado. Obrigada. E que vocês tenham várias conversas que a gente tenha. Por favor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.